Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglore. Meu nome é Jeff Oliver e hoje, pessoal, eu trago mais algumas notícias rápidas aqui para vocês e irei tirar dúvidas em relação às Opalas, beleza? Então senta aí, pega um lanche e vem comigo. Depois da Supervive Megacorp ter se pronunciado em relação aos lançamentos das Opalas, novas moedas do Venglore que com ela é possível comprar skins de edição limitadas lançadas em temporadas anteriores, toda a comunidade se expressou enviando mensagens e e-mail de forma rápida e feroz. Depois de ler diversas mensagens, e-mails e muitas reuniões, o Venglore tomou uma decisão em relação às Opalas. Agora as novas skins não serão totalmente iguais às anteriores. Elas terão detalhes mudados, como por exemplo na cor. Daria um exemplo aqui, breve. Digamos que uma skin do Fortress, do Natalina, embrulhado, tem aquelas cores padrão deles, eles podem mudar aquela cor, colocar ele com pelo branco ou algo do tipo. E vai ser legal, a skin ainda vai permanecer bonito, porém será diferente da original. Então quem tiver com a cor original já vai estar lá com exclusividade. Aí você deve estar pensando, ah, legal, então as skins originais terão alguma diferença lá, pelo menos na cor. Já não será algo totalmente igual e que todos terão. Mas beleza, eu comprei na época a skin limitada, por exemplo, do Fortress, da Petal, da Celeste ou da Côxica. Terei que comprar novamente essa vez, essa nova skin para não ficar por fora dessa novidade? A resposta é não. Aqueles jogadores que compraram as skins na sua época de lançamento irão ganhar automaticamente essas novas skins. Exatamente. Se você tiver uma Keterine Invernal, a original, que é aquela com a roupa branca, no momento que a atualização estiver disponível e essas skins estiverem disponíveis para compra, você automaticamente terá essa skin disponível para você, beleza? Então não se preocupem com isso. Aproveitando o vídeo aqui, irei tirar mais algumas dúvidas em relação às Opalas que surgiram no vídeo anterior, que era exatamente para tirar dúvidas e acabou gerando mais dúvidas ainda. Uma das dúvidas é... As Opalas poderão ser compradas para ajudar a liberar as skins de forma mais rápida? A resposta é não. Vocês não poderão comprar as Opalas. Porém, será possível comprar chaves e com elas abrir os baús que possuem as Opalas. Para aqueles jogadores que acham que ainda ficou muito fácil, agora aquelas skins limitadas estarão em forma quase grátis, muito fácil para os jogadores pegar, não será tão fácil assim. As Opalas serão extremamente raras. E quando eu digo extremamente raras, quero dizer que você vai ter que juntar durante temporadas para conseguir liberar uma skin. Vou dar um exemplo. A skin do Fortress, por exemplo. Você pode passar de duas a três temporadas juntando a Opalas para poder consegui-la. Já a skin do Taka, você pode passar de quatro a cinco temporadas juntando, sem perder nenhum evento e abrindo todos os baús para conseguir liberar a skin. Então isso aí é algo que não será de uma hora para outra. De um mês você vai conseguir pegar a skin. Não. Essas skins que serão disponíveis com as Opalas, você levará em torno de três a quatro meses para conseguir pegar essa skin. Não será algo tão fácil assim. Outra dúvida que surgiu no vídeo anterior foi em relação às skins limitadas de verão. Se elas ficarão disponíveis para ser compradas com Opalas. A resposta é sim. E melhor ainda, elas serão as primeiras. Exatamente. As skins de verão serão as primeiras a poderem ser compradas com as Opalas. Logo em seguida, as outras ficarão disponíveis. Então se você estava aí pensando, cara, eu vou pegar a skin da Keterine, do Fortress, da Koshka, não vai ser agora. Eles irão liberando as skins aos poucos no mercado para você poder ir adquirindo, beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. O recado foi dado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, assinar o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Nos acompanhe também no Facebook e no Twitch. O link está na descrição. Valeu. Abraço. Tchau.